Música Olá, Lírio Divas, tudo bem com vocês, meus amores? O vídeo de hoje é de comprinhas, barra recebidos, barra presentinhos, ou o que quer que seja, né, não estamos na ordem E é o seguinte, bom gente, fazia muito tempo que eu não gravava um vídeo, um tipo de vídeo desse pra vocês É, estou com o canal todo estilosinho sim, e tem vídeo no canal se não tem ainda vai ter, então não sei como fazer primeiro, entendeu? Mas é o seguinte, gente, então, fazia muito tempo, muito tempo mesmo que eu não fazia vídeo pra vocês nem de comprinhas, nem de recebidos, nem de nada Então eu falei, putz, já que chegou, chegaram coisinhas super, super, super legais, eu decidi gravar aqui pra vocês E é isso aí, né, amigos, então vamos começar, eu acho que eu vou começar pelos recebidos E aí, gente, tudo que tiver por aqui eu vou deixar o endereço pra vocês, caso vocês queiram comprar também, ou adquirir, tá? E é isso aí, vamos começar logo que eu tô animada! E tô toda pra tirar essas coisas da caixa, né, gente, já tava há um tempinho Bom, gente, só a primeira caixa que eu vou abrir aqui pra vocês Ai, que fofinho! Veio com o meu nome! Que lindo! Bom, gente, então todos os produtinhos dessas, acho que são três caixinhas que tem o mesmo produtinho, que é Nano Vim Ah, muito obrigada, Valéria e Kleber Um beijo pra vocês quando eles falam assim Ah, a gente queria mandar um produto pra você, que não sei o que, que é sobre o Nano Vim A Né, que aqui, ó, crina de cavalo é a marca pra tratamento capilar, pra fazer cabelo Eu falei, oi, como assim? Manda, 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 manda pra cá Gente do céu, né, que eu quase não mexo com o lance de cabelo E aí, ó, tem outra caixinha aqui Ai, gente, olha Crescimento, auxilia no crescimento capilar, que é com vitamina A E eu já vou desenhando pra vocês que, né, bom, acho que vamos ter vídeo de projeto abuzel, gente Com esse produto? Acho que sim! Com certeza E a outra caixinha também, ó, cheia, cheia de produtinho Quase não amei, né? E aí ela mandou também um presentinho pra mim Que tá aqui, que eu vou mostrar pra vocês E eu já vou desenhando aqui, ó, deixem muito, ó Cliquem muito, muito, muito em gostei Se vocês quiserem que eu faça a resenha de todos os produtos que eu vou mostrar aqui que eu recebi, beleza? Então tá bom E aí, gente, ela mandou também um presentinho aqui Obrigada, Valéria E aí eu vou deixar, ó, tem o contato dela aqui também pra quem quiser o telefone Nossa, aí veio, ela mandou, gente, um anel e um brinco lindo Que eu tô super, né, pra usar, mas eu queria gravar pra vocês antes Olha que coisa mais linda, linda, linda Ai, gente, amei Obrigada, Valéria Obrigada, Kleber Com certeza vai ser, vai fazer parte aqui do nosso projeto Alconzel Os produtos da Nanovinhar E eu vou deixar o contato deles aí também aparecendo na tela pra vocês Obrigada pelo presente Quem quiser adquirir Vou deixar o endereço também Muito, muito lindo Essas três caixinhas maravilhosas Que eu quase vou falar Então, bora lá pro próximo recebido Que foi da, adivinhem, Irresistible Me Que é super parceira aqui do canal e do blog Veio nessa caixa aqui Linda, 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 linda De morrer E eu fiquei quase assim, né Quando ela falou pra mim Que a minha barra Eu fiquei assim Perguntando Meu amor, se eu queria, gente Eu quase chorei lágrimas de sangue Olha que linda essa escova Essa daqui é a Jade Brush Que é uma escova alisadora da Irresistible Me E óbvio que vai ter resenha dela pra vocês aqui no canal Isso é fato, com certeza Aguardem em breve a resenha dessa escova aqui Que é muito amor Essa cor dela é muito linda, gente Olha a cor dela Lindo, maravilhosa Em breve vai ter resenha dela aqui no canal Bom, gente Então agora eu vou com as coisinhas assim Pequenininhas Que esse anelzinho aqui eu comprei Ele é folheado a ouro, tá Um anelzinho que eu toquei de dedo Eu adoro esses anelzinhos pequenininhos E eu comprei com o Passoma A Marisette Foi a Marisette que levou lá E a Paloma E são assim, folheados Não tem, às vezes as pessoas não passam Com aquele encarquezinho Vendo pra vocês Então se eu tiver Vou ver se eu consigo o contato deles E deixo lá pra vocês Porque a garantiazinha eu deixei lá na loja Então, mas esse anelzinho aqui Ele é folheado a ouro E foi bem baratinho E é muito fofinho Acho que custou, sei lá Uns 15 reais, 20 reais E eu gosto muito de colocar assim Anelzinhos em dedos Assim E continuando nesse ritmo Assim, né De coisinhas Ó Vou deixar o endereço também pra vocês Eu comprei também Esse brinco aqui Que foi o brinco Que eu fui ao casamento Da minha prima Que eu fui dama Achei ele lindo, maravilhoso E custou acho que 14 reais, tá? Beijos E aí eu vou deixar o lugar Que eu comprei pra vocês Muito lindo, lindo Amei! Bom, gente Tem um único item aqui de maquiagem Que é esse corretivo aqui Da Ruby Rose Quase não tô amando, né, gente? Então, eu comprei esse corretivo Ele custou 10 reais e 99 centavos Se não me engano E eu comprei na loja Formosa Lá em Macaia No calçadão Bom, gente Então vamos agora Para as minhas Combrinhas e presentinhos Barra presentinhos também Agora Que tem os presentinhos aqui Bom, gente Então vamos começar Por esse tênis super fofo De cacto Rosa Lindo, lindo, maravilhoso É, minha irmã Ela faz Esse daqui eu ganho Da minha irmã de presente Muito obrigada, mana E a loja O site Foi no site Que ela comprou É a Canoe, né? Acho que é assim Vou deixar o link aí pra vocês E aí, gente Minha irmã sempre fica lá olhando Porque consegue comprar 4 tênis assim, ó Por 200 reais Tipo, muito baratinho E aí a gente vai Escolhe A gente escolhe junto É claro, né, mamã? Pra gente escolher o quê? Um de cada Porque nós calçamos juntos Então, por quê? Pra gente? Isso mesmo Porque é isso de vídeo Que eu sabe, né? Cada um fica Porque nós somos dessas Minha filha e irmã É pra isso, né, mamã? O outro tênis também Que é, tipo Eu comprei na Passo Feliz Que eu tava muito, muito, muito Muito querendo É um tênis branco Todo branco Ele tem esse detalhe aqui Em dourado Ele é muito confortável Ó, tem um detalhezinho dourado Ele é muito, muito, muito confortável Muito lindo Eu tava louca Pra comprar Um tênis branco Pra mim Todo branco Com esse detalhe Que tá tipo assim, né? Quase não tá na moda E tá lindo O tênis branco Combina com qualquer coisa Muito lindo Amorzinho Por aí Bom, gente Então agora vamos Pra roupa Vamos pra roupa então, né? Bom, vou começar então Falando dessa saia preta aqui Que eu também ganhei Da minha mãe de presente Ela é lá da arte feminina, tá? E ela é muito linda Tem uma funda aqui, né? Um detalhe aqui na perna Tipo Maravilhoso Obrigada, Bé Pelo presente Próximo É esse vestidinho aqui Super colantezinho Da Adidas Que eu vou até separar As três peças Desse lugar Porque acontece Esse daqui Eu não vou ter como Falar pra vocês Onde vocês encontram Por quê? Deixa eu explicar Teve uma feirinha Na minha cidade Eu nunca tinha ido Em feirinha nenhuma Da minha cidade Por quê que eu nunca fui, gente? Por quê? Sempre falavam Gente, tem umas coisas Muito bonitinhas E eu consegui comprar Esse vestido aqui Vou mostrar pra vocês Por R$35 Super lindo Fofo E eu tava muito atrás Do vestidinho estilo blusão Assim Super, sabe? Super justinho No corpo Mas estilo blusão Eu tava muito, muito atrás O próximo também Que eu comprei Foi um short jeans Que short jeans Nunca é demais Ele é estilinho assim Bem acenturadinho Tá? E tem essa paradinha aqui Que é A parte aqui dos fundos É bem assim Em Vzinho Que aí fica bem cavadinho E tal E ele custou R$35 Também Gente, amei Amei E uma calça de moletom Que eu tava muito atrás Também, gente Uma calça de moletom Linda, maravilhosa Também custou R$35 E aí você me pergunta Se Andresa De onde são essas pessoas? Não sei, gente Eles passam na cidade Das pessoas Com essa feirinha E eu só sei Que eles parecem ser Sei lá Não sei se é da Tinha um tio lá Que era meio índio É Tinha Essas barraquinhas Assim Que eu comprei Essas aqui Moletomzinho E a paradinha Da Adidas Eles eram meio assim Pareciam ser angolanos Ou algo do tipo Então, gente Infelizmente Eu não faço ideia Mesmo De onde assim Vocês conseguem comprar Tá? Mas eu acho Que em qualquer lojinha Assim Vocês conseguem achar Esse modelinho Então vamos para o próximo Que é um vestido Que eu falei assim Júlia 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 Ela vai lembrar Esse vestidinho aqui Gente Que é muito amorzinho Muito estilinho Tumblr Sabe? Quando eu vi Eu falei Eu quero Júlia Guarda pra mim Ela é da Flor de Lis Ele custou Faixa de 85 reais E eu pedi assim Júlia Guarda pra mim Pelo amor de Deus Porque eu quero Preciso E eu comprei Vou deixar o contrato Dela aí pra vocês Também Da Flor de Lis E ele é muito lindo Muito amorzinho Muito amorzinho Muito amorzinho Eu amei Tava louca Loco pra usar Mas eu tinha Gravado pra vocês Bom gente Então a próxima peça É esse short jeans Que eu também ganhei Da minha irmã Eu não sei o certo Quanto custou Não sei se foi faixa De 100 reais Ou 70 e pouco A gente é pouco Porque né Foi presente Mas eu vou deixar O contato aqui pra vocês É um shortinho lindo Também Super cavadinho Meio soltinho Meio boyfriend Assim Não tanto Mas assim Mais soltinho E Mais ou menos E eu ganhei Minha irmã Eu sei que minha irmã comprou Com a Ismara Que é minha prima Ela vende roupa E eu vou deixar O contato dela aí Pra vocês Telefone Caso vocês queiram roupas Super estilosinhas Entrem em contato Com ela também Que ela vende Coisinhas muito legais Minha prima E gente Por fim Pra ainda mais importante Meu amor Eu amo calça jeans Sabe Cintura alta Tem que ser Calça jeans Shorts Tem que ser Cintura alta E essa daqui Ela é bem clara Tem uns detalhezinhos Na coxa E eu comprei ela Eu vou deixar O nome da loja Que foi em Macaé Tá Perto ali Você indo Pra rodoviária Perto da antiga Marroque Eu acho que é isso Tá Mas eu vou deixar O nome da loja Aí pra vocês Eu tava precisando Muito 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 De calça jeans Meu amor 76 reais Cada uma Eu quase Aqui ó Eu falei O que? Como assim? Miga Isso é sério? Então eu vou levar As duas logo Porque eu tava precisando O preço tava Muito ok Então E a qualidade É muito boa Ela tem um elastano Sabe Ela estica Assim e tal Ai Cheio de novo Adoro Isso aí Acho que finalizamos 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 Bom gente Então o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Das comprinhas Dos recebidos Dos presentinhos Não se esqueçam de dar like Se inscrever no canal Me acompanhar em todas as redes sociais E é isso aí Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Ó Dê muito 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 joinha Que aí eu vou saber Se vocês querem vídeos Desse tipo aqui no canal Porque eu já fiz Eu fazia antigamente E na verdade Eu meio que Não tava fazendo mais Então como eu comprei Como eu recebi É Comprei Ganhei esses presentinhos Tudo meio que junto E eu falei assim Ô caramba Agora tô cheia de roupas Não sei o que Então eu quis muito gravar E comprei Claro Não é porque eu comprei Comprei É Foi tipo assim Meio tudo Tudo ao mesmo tempo E tal Então eu falei Putz Tem que gravar pra elas Bom gente Então o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar like Se inscrever no canal E me seguir em todas as redes sociais Um super beijo Fui